As informações passadas neste vídeo foram extraídas de matérias jornalísticas e do inquérito policial. A pastora Elane teve a vida ceifada por um homem que, um dia, ela pensou ser o amor de sua vida. Aconteceu na igreja. Elane Aparecida Barros, 50 anos, era muito querida na cidade de Passos, Minas Gerais. Extrovertida, sorridente, comprometida com obras sociais, admirada e amada por seus seguidores, considerada por muitos como uma verdadeira mãe na fé. Em 2005, Elane rompeu um relacionamento com um pastor evangélico. Namoraram, chegaram até a noivar, mas como o varão estava enrolando muito para casar, Daí, ela preferiu afastar-se dele. Segundo testemunhas, a religiosa sofreu bastante com a separação e chegou a dizer muitas vezes em público Não quero mais saber de homem. Todavia, após seis anos de solidão, em 2011, um pastor apareceu na vida de Elane, fazendo ela mudar de opinião. O vaso que conquistou o coração da pastora chama-se Gilberto Adriano de Oliveira. Educado, eloquente, cavalheiro, ele usou todo o seu poder de sedução para ter Elane em seus braços. E logo, o casal pastoral casou-se. Elane estava feliz, ela vivia um momento único e dizia a todos que Deus havia enviado o seu varão abençoado. O cafajeste gospel conseguiu convencer sua esposa a abrir uma denominação evangélica. Surgindo em 2016, a Assembleia de Deus Pentecostal, um novo poder. Naquele mesmo ano, o pastor Gilberto, conservador, dito defensor da família tradicional cristã brasileira, candidatou-se a deputado estadual em Minas Gerais pelo Partido Progressistas. Nas redes sociais, através de fotos, o casal demonstrava viver um grande amor. Na igreja, eles estavam sempre juntos, doutrinando e admoestando o rebanho. No entanto, em casa, as brigas eram frequentes e o que desencadeava os conflitos eram os casos extraconjugais do pastor Gilberto em seus sermões. O pastor Gil, como era carinhosamente chamado por suas ovelhas, cobrava de seus discípulos que vivessem uma vida santa, casta e que, sobretudo, fugissem do adultério. Todavia, ele não vivia o que pregava, pois costumava usar o seu cajado diabólico para ungir fiéis novinhas e coroas, desprovidas de pudor. Hoje sou um homem de poucos amigos, pouquíssimos mesmo. Raramente visito alguém, como também raramente sou visitado. E posso lhe afirmar que, vivendo neste meu invólucro social, estou bem melhor. O filósofo inglês Thomas Hobbes, quando quis exemplificar que o homem é o maior inimigo do próprio homem, disse O homem é o lobo do homem. A pastora Elaine tinha uma amiga do peito, ou, no mínimo, achava que tinha uma amiga do peito. O vínculo entre a pastora e a discípula amada começou dentro da igreja e se estendeu para dentro de sua casa. A mulher visitava, quase que diariamente, o lar de seus líderes religiosos. Lá comia, tomava banho, chegava até a dormir. Ela dizia que Elaine seria sua segunda mãe, uma espécie de genitora espiritual. O que Elaine não sabia é que a sua filha na fé não gozava apenas de seu afeto e proteção, mas também gozava sob a consolação do cajado de seu esposo. O pastor Gilberto e sua amante viveram juntos momentos de intenso prazer. E ela engravidou. Então, o pastor de Satã prometeu à sua concubina que se separaria de sua esposa e se casaria com ela. Mas havia um entrave. O estatuto da igreja não permitia divórcio. Portanto, Gilberto só poderia casar-se de novo apenas se Elaine morresse. No dia 24 de fevereiro de 2017, a pastora Elaine Barros desapareceu misteriosamente. Gilberto foi à delegacia prestar queixa acerca do sumiço de sua esposa. No seu depoimento, ele disse que levou a sua mulher a um posto de saúde localizado no centro de passos. Segundo Pombosujo, a pastora teria esquecido documentos em casa e ele teria voltado para pegar. E ao retornar à UPA, não encontrou mais Elaine. Elaine ainda afirmou que a sua companheira estava com a quantia de 655 reais e que a mesma vinha se queixando acerca de ameaças de um ex-namorado. No dia 27 de fevereiro, isto é, três dias após o crime, o corpo de Elaine foi encontrado em um canavial localizado na entrada da cidade de Passos por uma trabalhadora rural. O cadáver tinha mãos e pescoço amarrados por arame farpado, sinais de violência e estava sem a peça íntima. O exame cadavérico concluiu que após ser espancada brutalmente, a religiosa foi estrangulada com arame farpado. A polícia sugeriu que o feminicida tirou a calcinha da vítima para simular um suposto abuso sexual. Ao avaliar imagens de câmeras de segurança, os investigadores encontraram contradições no depoimento de Gilberto, pois sequer no dia do crime, o casal foi filmado chegando à UPA. No dia 3 de março de 2017, Gilberto foi preso. Segundo a polícia, ele já havia alugado uma casa no Triângulo Mineiro, onde pretendia viver com sua amante de 40 anos e grávida de 7 meses, a época dos fatos, e abrir uma igreja. No dia 25 de setembro de 2020, Gilberto Adriano de Oliveira foi condenado a 22 anos e 6 meses em regime fechado, pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. O promotor entendeu que Gilberto matou Elane para livrar-se do adultério e da doutrina da igreja, que proibia segundo casamento enquanto o cônjuge estivesse vivo. Achei branda a pena pelo crime que ele cometeu, disse Karen Cristina Barros, filha da pastora. Elane deixou duas filhas. Família, tudo certinho com vocês? Mas, preste atenção, se não der para continuarmos com este trabalho, saiba que tudo que foi feito aqui foi feito com muita responsabilidade, honestidade, amor. Mas chega um momento que as coisas estão muito complicadas e nem tudo é para sempre, né? Mas, com certeza, estão surgindo outras pessoas que fazem um trabalho excelente e o ciclo continua. O ciclo continua. E... É isso, velho. Mas, vamos ver aí, né? Vamos ver se dá, se não dá. Vamos... Enquanto der para tentar, vamos tentar. Só que as coisas são... São difíceis. Não é? É... Existe todo um aparato, todo um processo. E é complicado. É muito difícil eu estar aqui. Esse trabalho, para você ter uma ideia, é monólogo. É monólogo, ou seja, eu sou roteirista, o editor, o divulgador, o apresentador, entendeu? Então, eu tenho o meu trabalho, não vivo disso, né? Tenho a minha família e é difícil. Mas, vamos ver se dá para continuar. Eu estou falando assim porque, se parar, vocês já estão cientes, né? Mas, se você acha esse trabalho importante, interessante, então, dê um like, compartilhe, comente. Inscreva-se, acionou o sininho. Se possível, entre para o clube de membros. Se possível, entre para o clube de membros. Tamo junto. Forte abraço. Visto que, o mesmo se apresentava como um ex-bandido, que havia sido regenerado por Jesus Cristo. No entanto, eles acabaram indo para o recanto Cachoeirinha, na zona rural de Aragoianha. Coitada de Ailza, talvez ela achou que teria uma tarde de muito prazer nos braços de seu amante. Contudo, ela não sabia que estava prestes a fazer uma viagem só de ida à terra do nunca.